É Natal. É por isso a altura de desejar a todos os farmacêuticos um Feliz Natal, com saúde, com paz, com as vossas famílias. E também um ano 2020 cheio de sucessos, de progresso e de prosperidade para os portugueses e para o país. E que nós farmacêuticos façamos o que sabemos fazer melhor, estar ao lado dos portugueses todos os dias do ano para ao seu lado e com eles ajudar a melhorar a saúde em Portugal. Feliz Natal e Moed! Feliz Natal e Moed! Feliz Natal!